Tá entrando o segundo vídeo? E nessa missão de número 5 O Doc tá pedindo aí uma fêmea de No máximo 1.7 kg Abatido com o rifle de ar Depois pra tu pegar mais uma Entre 1.7 e 2 kg Tá vendo também com o rifle de ar E depois abater uma Com no mínimo 2 kg Usando o rifle de ar Entendeu? No máximo até 1.7 Depois de 1.7 a 2 E depois uma com pelo menos 2 2 kg Beleza? Coelho europeu vai aí Até 3 Até 2,5 kg A missão tá ativa, né? Confirmando aqui com vocês Aqui, ó Essa daqui Beleza? E na loja Pra gente achar o rifle de ar É bem simples Ele tá no menu de rifles Lá embaixo Perto do 300 carbon Perto das 30 30 premium Aqui, ó Tá vendo? Aqui Rifle de ar Esse rifle, né? Ele abate só os pequenos ali São os coelhos As galinhas E abate também o fazão E os patos Beleza? Não abate mais que isso É só os menores, né? A ideia é tirar no máximo Até uns 50 metros 50 metros ou menos Pra gente ter um bom aproveitamento Tô caçando os coelhos europeus E esses bichos Podem ser caçados Tanto no mapa de Valdeboa Que é vizinho aqui Cadê Valdeboa? Tem um Valdeboa aqui perto Cadê o bicho? Aqui, ó Pode ser caçado em Valdeboa Onde ele foi lançado Ou Bush Range Eu prefiro caçar em Bush Range Missão Coelho Europeu Somente membro Quatro caboclo Aqui Eu vou deixar aberto pra oito Dessa vez, hein? Não tem miséria, não Deixa o minho atirar a turca É direito Que os cabagostam Eu vou sair na tenda Ali embaixo Onde fiz a missão anterior Porque Eu gosto muito de caçar Naquela região É uma região Que tem dado até sorte Como se diz lá no Maranhão Cara, sempre tem raposas Naquela região É uma ótima região de caça Acabando de fazer Uma caçada Pro coelho Aqui Na hora que encontrei As tocas Deu erro no derranto É brincadeira O negócio Cinco quilômetros rodado Não foi, Riro? Foi Quilômetro pra caramba Ali Encontramos coelho Pronto Já eu também No bate-papo Luan Cristóforo E o companheiro Sávio Caçador de peru Do pescoço grosso Bem-vindos, companheiro É Sávio É destemido Não falou Não foi falado Na live A gente viu O peru Perto dele Até caiu A conexão Aí Tá no computador Nosso amigo É meio arisco Eu tô caçando Direto No mapa De De canguru Calma Olha aí Vamos lá Vamos lá Vamos desenrolar Aqui Eu tô levando Eu tô levando a 3030 Aqui Que é pau pra toda obra Preciso derrubar As cabritos Canguru Pra subir Queio Com essas bichas O rifle de ar Como eu falei Pra vocês Né Doc Pediu Lembrando que o que chama a raposa Raposinha Ela tá olhando Ela tá olhando Deixa eu subir logo na torre Depois atiro Nessa bicha Já a raposa viva Ela come É a raposa Preda Os coitados Sem regões Desoreiuda Vamos Maravilha Maravilha O Riro Nessa quiser sair Aqui também Pra gente ir um pouco Um pra direito Outro Mais pra esquerda Pra nós encontrar Fica à vontade Abri sala Com oito E os lotes Deixa espalhar A gente Até uns Hora A raposinha Chamou Até já avistei A bicha Mas eu quero subir Na torre Aqui Pra dar uma Olhar Colocar a senha Na minha sala Entrou um maluco Aleatório Na minha cabana Se ele me der a tira Aqui perto Eu vou tirar Da sala Mas moço Bote senha Ou restrição Aí Eu esqueci Porque os cabras Estão começando Nem por maldade Às vezes O cabra Corre Então eu já tenho Uma noção De jogo O cãozinho Tá lá No lado Da raposa Raposa 206 metros Levar duas caixas De bala verde Porque agora Vou subir Todos os orelhinhos Do mapa Aqui ó Ele é muito legal Pra coelho Ele tem uma Um bom lugar Pra tudo Ficar Apoiado As pedras boas E as copas Dem bastante Eu sempre comentei Com os companheiros Que caçar Os coelhos Nessa Nessa reserva É muito bom O campo de visão Aqui É bem amplo Pra tu localizar No mapa de Valdebois É fácil Até de se localizar Naquelas curvas Mas você não tem Esse campo de visão Todo aqui Pra Pra avistar Ali os coelhos Às vezes Tu encontra Muitas tocas Dentro do No meio do mato Ali E isso acaba Sendo um problema Eu vou direto Na raposa Desse lado Que eu olhei Não achei Nenhuma toca Então vou descer Aqui em velocidade Aqui já Porque a raposa Fala Cara A ideia É aproveitar O melhor Da caçada Não limitar A caçada Apenas Ao coelho Mas aproveitar As oportunidades No meu caso É que eu estou usando Os calibre muito ruim Usando 30x30 E precisa ser Um tiro bem certeiro Se não for A tira Acabei de sair correndo Ali Eu tenho que ir atrás Dela Na maioria das vezes Corre Pra poder dar Um segundo Disparo Alguém tinha percebido Tem uma malhada Você vai pegar Uma pintada Logo cedo Maiadinha 205 metros Raposinho De 7 kg Cara Tem coelhos Ali O Purguento Tá lá Farejando A todo vapor Abrir da malhada É considerada Raridade Ou variação É variação Porque Todas as Raridades Da cabrida Você encontra No meio dos bandos Ali com muita frequência Caçar O coelhos Melhor de manhã Ou mais a tarde Cara Coelhos Eu já casei Coelhos Em todos os horários Manhã De tarde De noite Não tem a ver Não No caso Do coelhos Em si Foi uma das caçadas Que eu já Observei Os horários Não tenho O horário certo Tem mais as rotas Que eles estão Ali Aço De outra Raposa Aqui O cachorro Tava seguindo E do nada Ele se mandou De lá Pra cá Coelho Em alta Velocidade Olha lá Tá parando Um coelho Ali Um outro Coelho De um ponto Quatro Um ponto Oito A Fêmeas E Coelho Sem vergonha Procura Aquele Coelho Lá O Riro Já Demos sorte Já encontramos Coelhos É Tem uma Fêmea Ali Vamos ver Que o Doc Tá pedindo Que abata O 3C A A Raridade Acabem Tem que ter escrito Pi e Bald Pi e Bald Malhada Isso Isso É Maiada Em Ingrês Nos Ingraseado Ô Jeris Corrêa Bem Vindo Jeris Saúde 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 Tinha tirada O coelho correu agora La Rai La Rai La Rai Coelho em alta velocidade Passou pela esquerda Continua correndo E continua Ah, então vamos correr também Já que ele tá correndo Ô filho da égua, tu não devia ter encontrado Aqui esse coelho pra mim Eu sou obrigado a encontrar os coelhos pra mim e pro cachorro também Ué Olha o tanto de coelho correndo lá, galera Lá Achei o buraco do coelho E achei a porcaria dos poicos Nós matamos tudo, nós matamos um de cada Então não dá preferência pro coelho Nós começamos a atirar ali Nos poicos Nas poicas E os meninos falaram que era só esperar O cachorro apontar Que o coelho ia sair da toca E eu E eu não vi isso muito, muito certo não Mas ó, tem um buraco aqui Inclusive de fêmeas Outra ali, outra acolá Cadê doc? Cadê os buracos doc? Aqui Aqui Tá, então há buracos pra cá, pra ali, pra acolá Achei toca Ô Hiro, eu tô numa posição aqui também, cara Qual que é a ideia? Esperar os orelhudos saem É pra tu procurar Os coelhos, né É o filho da égua Ó lá, ele tá apontando pra ali Droga Droga, errei o tiro E é uma filho Palhaçada Ela volta Oxi Ó, o companheiro Jerry Scorrer Falou que tá caçando coelhos no Call of the Wild E matou um coelho diamante, né São os mais difíceis lá Palhaçada Coelho saiu, tava pertinho Eu compensei, né Tinha que ele ia virar E atirei do lado do bicho Mas ele volta Relaxa Meu próximo investimento vai ser aquela luneta, né Murilo Santana, bem-vindo Salve Qual, aquela de observação? É Eu tava querendo pegar ela também Não sei se eu pego O dinheiro já tem Pois é, vai ser meu próximo investimento Bom equipamento, cara Cês viram lá a distância com ele, tava aqui, ó Eu consegui focalizá-lo de boa Ô Murilo, segunda caçada, cabra Segunda caçada aqui Pra derrubar o Os oreiudo aqui, né O Doc pedindo aí na missão número 5 Abaixo de 3 fêmeas Uma de no máximo a 1.7kg Outra entre 1.7 e 2kg E outra com mais de 2kg aí Não pede que seja na mesma caçada Mas pede que sejam fêmeas Né, com esses Três pesos aí E seja abatido com rifle de ar Por que aqui no The Hunter Classic Não tem caçada no outubro? Porque Os viados tem mais atividades Ao amanhecer e entardecer Quando os caras desenvolveram a base do jogo Desenvolveram com esse horário Mesmo no Call of the Wild Eu tava com o peso quase esgotado na bag e tu começava a andar mais devagar Não tem mais isso não? Que bizarro Como que é? Quando eu comecei a jogar esse jogo Se tu carregasse o peso quase total da mochila O teu personagem andava mais devagar Eu nunca vi isso aqui no clássico Não, Gabão? Cara, mas era Tem certeza? Vai ser um limite absoluta? Não, mas eu nunca vi não Primeira vez que eu vejo Alguém fazendo menção a isso E eu perdi o coelho Essa caçada vai ser uma enrolação Dois e duzentos Bom coelho Era uma fêmea ou Ou um macho, Vila? É Tu viu, ô Murilo O quanto que o cachorro é emprestável Tu manda ele procurar Ele não aponta propriamente onde que o coelho vai sair E ainda tem uma carência ali de quê? De oitenta e cinco segundos ali De quase um minuto e meio ali Pra você poder mandar ele de volta E eu tive a chance nos coelhos A segunda chance ali Mas o coelho correu muito rápido Quando a mira abriu, ó Ele já tava correndo Tentei catar na carreira Mas não foi não E algo que o pessoal havia sinalizado pra mim Dá uma caprichadinha Porque tá na hora de acertar um, né? Desse jeito aí fica fácil E de quenga Não Também acho que não Ó lá Vamos coletar o primeiro coelho Pra ver logo o que que dá Mas tem coelho Eles tão só indo Daqui a pouco eles começam a voltar Esse de quenga Esse aqui é pra sempre o primeiro, né? Até 1.7 kg Vamos lá Ver Esse aqui eu vi que era fêmea De 1.7 Deu 1672 Ó aí O primeiro dos três objetivos aí Sendo completado Tá bom? O coelho Até 1.7 kg Completado Agora precisamos aí Dos outros coelhos Só que eu tive já três oportunidades Mas perdi os bichos Esse aqui era um macho O último E eu admito E eu que errei Não dá de acertar tudo Não dá Mas a gente tenta, né? Tch Tiro no corpo Mata, né? Com a 22 já Ó o coelhinho macho ali, ó Nem se mexeu, ó Bugado Virei a mira O bicho focalizou Mas esse não serve pra missão, né, macho? O doc pede coelhos fêmeos, ó Um tripé não é melhor pra caçar eles, não? Um tripé é melhor pra caçar O problema é o tamanho daquele trambolho Que você tá carregando O coelhinho tava bugado aqui do lado Só vi a focalização Mirei de novo Ele apareceu Tch É pra tu caçar os coelhos, né? O filho da égua É curioso Os coelhos correram daqui e não voltaram pra toca Ó ele apontando Ó Ele aponta, aponta e larga de mão Só isso, ó Aí, ó Já era Deu carência já, ó 85 segundos pra ele poder aceitar o comando de novo E tem uns cabaletes Esse bicho é bom demais Eu tô esperando Esses coelhos voltar São três coelhos que o doc pede nessa missão Ó Nili, bem-vindo São três coelhos Elvio Nunes na área também Bem-vindo, Elvio São três coelhos O que seria? Havesha, Redfox, Williprone Williprone Meti no tradutor, falou propenso Não sei o que é isso não Ai, ai Bem-vindo Aí, viu? Ah, tá Valeu Olha o tanto de tocas aqui nessa região, ó Muito boa de se observar Eu perdi algumas oportunidades Cheio de coelho aqui, hein, moço Herrero Eu preciso achar aquela semeazinha Só que o coelho aponta O cachorro aponta, né Aqui pro coelho e nada Olha lá, ó Ele tá olhando pra ali Mas tem coelho pra ali não vir Tá perto Às vezes não tem O Onilio, ele me tira uma dúvida A missão final do Calda Branca Pessoas que tem que fazer todos abaixo na mesma caçada, é? Companheiro, você tem que fazer as coletas na mesma caçada, né? A missão final do Calda Branca, ela pede sete calibres diferentes, sete armas diferentes ali Caso você não tenha os calibres, né? Pede ajuda pro pessoal que tem aí Eles entram na sala Se você confirmar os abates dele Do pessoal, já conta pra tua missão Beleza? E detalhe, precisa ser Calda Branca, as machas, tá? Deixa eu ver pra onde que esses coelhos foram Deixa eu achar o rastro do coelho macho aqui Sumiram os rastros dos coelhos Eu vi o coelho saindo daqui Macho Fêmea É, não, calma aí, tem que matar mais dois Eu vacilei nos dois primeiros disparos que eu fiz ali Nos disparos dos dois primeiros coelhos Porque eu achei que o bicho ia correr Eu só peguei a missão Tô indo Bora, bora, bora Desengancha Mas eles correram pra cá Ou seja, tem mais toques de coelho Só que o miserável do cachorro aqui não ajuda em nada não Ah, eu acertei o outro coelho, ó A fêmeazinha eu acertei, Murilo Ah, moleque Correu, correu Quando alinhou eu dei o segundo disparo Mas nem imaginei que eu ia acertar não Não Tá, bichiga Agora tem coelho correndo de volta É, não, é que ele sai Às vezes ele para um pouquinho Às vezes ele já sai e corre, entendeu Então é isso aí o desafio Mas o fato é que tem coelho E eu acertei um tiro na fêmeazinha lá Fêmea aqui na minha frente, ó De coelho Tá Bora O coelho Correu lá, ó Eu compensei e atirei O problema é que ele pode sair de qualquer lugar E ele é muito rápido quando sai Com a espingarda, né A mira é mais leve Mas think No, please Tem quatro tocas aqui na frente Bem-vindo, companheiro Essa caçada de espera, Murilo É sempre um desafio, cara E de rifle de ar ainda Que o bicho é uma velocidade Se fosse de espingarda Já estava caído Vai dar derrubar dentro Perfeito, achei uma pedra aqui Que eu consigo ficar de frente de 6, 7 tocas Ó, muito bom Deixa eu ver como está o ping dessa galera Ó, o Hiro aí com o ping 31 E o Luan do vídeo Você adivinha quanto que está, sabe? O ping do Luan Não imagino É um pingão de 24 O cheio de purga É mentira, pra mim está 22, olha lá Mentiroso Acabei de olhar e estava 24 Agora É 22, moço Olha de novo Calma aí Não liga pra isso não Ninguém liga não Ah, rapaz, mas que fuleiragem Que fuleiragem Cadê o coelho? Esse cachorro aqui é tão miserável Que ele olha pra toca Aí larga de mão Pronto Tá pra vir Eu pensei que eu tinha pegado Pensei que eu tinha pegado Aquela raposa rara lá Tipo, que tem aquelas pontas prateadas Alguma coisa assim Quando eu fui ver Era uma croze mesmo Mas tem as pontas prateadas por aí Tem Só nunca achei Hum, não posso dizer a mesma coisa Eu não achei Foi albina aí Tu já achou, né? É Mas é que a preta É mais bonita, pô A ponta prateada A melânica Que é zoada Com aqueles Vais vermelhos Parece um capeta Bicho O que eu percebi É que O coelho europeu Fêmeo Ele é muito mais Alícito que o macho Quando você sai da toca Se não tiver Uma distância boa Ele sai com muito mal É Aqui tem que ter Uma paciência Desgramada Normalmente o dedo Com o personagem Realinhado Para alguma situação Que usa o X Que o bicho Só movimenta a cabeça Aí o personagem Que tá imóvel É nosso coelho meu É que escorreram Eu saí da toca E escorreram de volta Aí eu voltei Ele não quer sair mais não Olha ele só aponta Pra ali ó Mas não tem coelho ali não O Natan comeu o cara ali Ele tá na live ali Bem-vindo companheiro E aqui tá tenso Aqui tá tenso Que os bicho não quebra Que os bicho não quebra Descer Vou por dentro Dá pra ficar quieto Aí pelo menos Para de andar Uh rapaz Mas tomou um Haha Moleque Só falta o coelho De número dois Murilo De número três Acabei de pegar Ó Acertei Eu tiro a cinquenta metros Corpo Treze minutos Depois Um acerte Ponto nove Na cabeça A bicha emborcou Um coelhinho Dois mil e cem Aqui de escola Olha lá ó O coelho Com mais de dois Quilo aí Completado E tem uma cabrita Aqui por perto Aquela cabrita Não tem juízo Não E quando tem escorpião É porque tem bicho perto Quando aparece o escorpião Na frente Isso Tem bicho Até o campo de visão Esse escorpião Tá meio atrasado Tem uns coelhos No meu campo de visão Olha o coelho ali Fio de quenga Bora doco Bora 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 Droga Três coelhos Dentro Daquela cabaninha Sabe De chão Tramblaud É um macho Atirei Tem um buraco ali No trás da perna Tirei no machinho Nas orelhas dele Mas não foi não Mas o machinho Não serve pra missão Onde tá a toca Tá Ô Ririo Eu vou pra aí Pra ver essas tocas Deixa eu só dar uma olhada Tá com os buracos Tá com os buracos bons ali Que ele falou Vamos lá Então tá bom Ainda na direção Da venda aqui reta Você vai encontrar mais tocas ainda Não Nós vamos Nós vamos Nós vamos Tô indo Mas o cabo aqui Diz pra mim Que depende desse cachorro Pra caçar coelho Eu vou te contar Rapaz Raposa Não escutou Também Não tomou Ele Que bom Que foi esse Achei Foi um macho aqui Que de olho Parece que tem uns oito filhos Rapaz Do céu Não Pequeno Mas de longe Dez parecia grande Vamos lá Vamos lá Vamos completar Essa missão Galera O Doc pediu Três orelhuda Batida Dois já foram Falta mais um Tudo macho Esses aí Não Mas Vem mais de três fêmeas Inclusive Já bati uma Porque eu tava Na minha orelha Mas calma Aí Vamos matar Essa senha Eu preciso de uma fêmeas Entre 1.7 e 2 kg Só Tinha uma aqui Desse tamanho Pra calutar mais pro braço Que você tá aí Tá feita Mostra Tem que ser no rifle de ar Tem que ser no rifle de ar Tem que ser no rifle de ar Missão Pede abate Com o rifle de ar Eu achar Que eu tento abate Tem que ser Uma fêmea mais Mas vamos lá Já achei Marquei no mapa Pra tudo Pontinho vermelho Tô indo Tô indo Tô indo Um a menos De um a até Sete quilos Derrubei Outro Até um quilo Até um quilo Sete cento Sete quilos Tá difícil Até um Quatro quinta nove quilos Essa era filhote Tem raço de cabras Aqui Lembrando que o doc O doc não pede abates Na mesma caçada Tá Então pra quem tá fazendo Essa missão Aqui Pode fazer abate Em alguma Alguma caçada E depois continuar Na outra Tô atirando Um marco Tá bom Beleza Tô chegando Uns oitenta metros Da toca Que o marco Tem Pra gente Uma fêmea Só que ela tá Mais pra tua esquerda Mais ou menos Tá Ah mas Elas voltam Pra toca Tem aqui As tocas Aqui Inclusive Tem um coelho Mordendo a toca Ali Relaxa Eu tento Pegar Pra ti Tá Cadê os buracos Cadê os buracos Só tô vendo Um pra ali Tem um Pra trás De tudo Mais ou menos Ele tá fazendo barulho Mas aqui Onde eu tô Tem Médio Também tem Não sei se aquele barulho Foi no chão Não Eu não sei se aquele barulho foi no chão não Eu não tinha ouvido teu cachorro Eu achei que era mais marco Pode atirar Não tem problema não Calma aí Ele gosta de cachorro Eu acho que o furguento mais útil é o de recolher patas Que tem uns lugares onde eles só eles conseguem nada Mais um alto Não tem um alto Não tem um alto Eu acho Apoço dentro da terra Tirei ela de dentro da terra Tem um buraco ali Não sei se tu vai conseguir ver ele daqui Ele tá com um lado ali Ele tem fêmea aqui De coelho É acho que vai Tessou uma raposa Uma fêmea Tentei pegar a raposa correndo Não deu muito certo não A bicha é rata Uma fêmea aqui De 1.5 Que tu abateu No buraco Mas eu vou tá aqui no morenido Mas eu vou tá aqui no morenido Mas eu tô falando a puta ferida pro todo lado aí Eu tô multilho de 17 só correndo Corrida e eu não consegui Aí eu ouvi outra parada E dei um tiro nela Agora apareceu outro ali Que vai tomar também É 3 raposas diferentes Rapaz mas é uma choradeira Mata essa porra desse bicho Eu não consegui escutar os coelhos Você tá garelando de jeito não Tá doido Mata o coelho Coelho Eu preciso dar seme Entre 1.7 e 2 kg Encontrei raste de uma fêmea pequena Achei raste de outro coelho ali também Mas eu posso dar com a boa olhada Macho Nossa Já que é macho 200 mesmo já Eu tô esperando aqui né, encontrei as tocas, tô vigiando. Tem um coelho fazendo barulho aqui dentro desse toque aqui, mas ele não sai. Que é difícil, tem que ter paciência aqui. Não tem jeito de caçar esse negócio rapidinho não. Olha as pancadas do coelho, faz o mesmo barulho das pancadas do canguru. Tchau. Tchau. E aí 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 bem aqui no meio da moita que tem uma toca e uma ali outra e outra mas tem coelho por aqui ainda é só esperar o bicho sair vamos que vamos fala galera vocês que curtem o canal do alí de brasil que traz sempre conteúdos do de randa clássico de praia sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinuzinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o elite tô fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera é nóis derruba mas a missãozinha de número 5 tá todo lá bom galera precisa ter aí três pesos diferentes aí dos coelhos aí o doc pede coelhos com até 1.7 é uma fêmea depois pede outra e com no máximo é entre 1.7 até no máximo dois quilos e o outro coelho a mais dois quilos já derrubei o até 1.7 derrubei derrubei o outros dois com mais de dois quilos mas precisa de um aí entre 1.7 e dois quilos e tem que ser coelho fêmea é riro aqui tá devagar vai derrubando os machos aqui eu vou pegar a pista desse coelho aqui se não der a gente sai procurando outro deixa eu ver aqui ó um d6 serve ó fêmea de 1.7 a 2.2 quilos tá por aqui ó essa daqui que eu preciso ó fêmea de toca mas daqui eu não consigo gerar aquele buraco lá aqui eu consigo ó fêmea de toca não achei a coelho aqui mas muito ligeiro ó É essa que eu preciso abater Mas acho que tem um buraco aqui Tem, ó, ela entrou nessa toca Coelhinho tá zoando com o Elite, companheiro Jailton É, companheiro, só uma escuta aqui, ó Tem uma toca ali, ó, atrás daquele buraco lá Mas ela tá aqui É a fêmea que eu preciso, essa daqui De 1.7 a 2.2 A chance dela dar entre 1.7 e 2 Que ela é muito boa Mas é muito liso, bicho Ah, ele aponta ali, ó Mas cadê o coelho pra sair? Ele foi lá, ó Olha lá, aí ele relaxa, ó O coelho tá ali, eu vi que o coelho tá ali, ó 90 segundos Cadê o maldito coelho? Agora acertei Tomou uma de cheio Tomou uma de cheio Mas que não caiu não Escutei o barulho dela entrando na toca, ó Mas foi uma estilingada legal Agora eu consigo cobrir essas tocas aqui O Doc sabe que no final de semana a galera tá pronta pra dar uns tiros Ele pega e guarda os animais Eu não entendo É Mas não tá moleza não, ó Mas tem coelho, tem coelho Companheiro Y de John Bem-vindo aí, companheiro Tá difícil aqui achar Os coelhos Só foi eu falar Ele até me deu um pouquinho aqui De 190 a 240 É Um javalizinho até bom Derruba ele aí pra nós ver se dá ali Pelo menos 1.300 pontos Vamos ver aí O que vai dar A boa notícia aqui é que eu já sarrafi as costelas da fêmeazinha Que eu preciso Que eu quero derrubar, né? Não sei se é que eu preciso Mas tem boa chance O Doc pede de 1.7 a 2.2 kg Essa daqui tá marcando de 1.7 a 2.2 Né? Né? Tem chance Pode ser que ele me sacaneie mais uma vez, né? Até lá nós estamos aqui de olho nos buracos dos bichos Tem uma toca Não dá nada a 2 kg ele vai dar aí Não dá nada Não, moço Tem que dar no máximo 2 kg 2 kg zerado Tá dando no lucro ainda Poxa O Luan deu no pé? É, eu vou lá pro Mapa do Gelo Eu vou matar uns bichos Eu fui matar uns raposos Não vai lá não Ô, nós achamos Rastro aqui de raposo De 10 a 20 kg Na caçada aqui Eu avistei Eu achei um rastro E o Hiro avistou a bicha, né? O Hiro Até que eu matei uns 4, 5 raposinhas Eu não lembro se foi 4 ou 6 Eu mandei o cachorro procurar o coelho E ele tá lá dizendo que achou a atividade deitada ali, ó Ô cachorro safado Quando eu fui comprar o meu primeiro cachorro, eu perguntei qual que é melhor, o German Point ou aquele Retriever? Aí todo mundo virou e falou, eu compro o Retriever, eu compro o Retriever Ó, eu compro o German Point Aí eu tava pensando qual que eu ia, perguntei pra um tantão de pessoa Cai Mas é o melhor cão que tem, só que nesse caso aqui o Retriever só vai buscar E eu preciso aqui Caiu, caiu, ó Vamos lá, vamos lá Olha os dois buracos na bicha aí, ó Dois buracos na fêmea Vamos lá, galera Tem chance de ser o coelho que eu preciso Deu 1.9 O Elite completou, galera 1941 Vamos lá, Doc Confirma a missão Acaba, bruto Missão completa É de galera, ó É nóis, cara Deu um trabalho da bexiga Mas tá completado, moço Tá aí pra todos vocês Missão de número 5 Completado Vamos lá Vamos ver agora os coelhos do companheiro Riro E aí, Jailto Dá um trabalhozinho Mas não é completo, né, cabra? Oxe, oxe Nós já estamos acostumados com isso aí, ó Nunca foi tão fácil, né? Com certeza Não é que nem o rio que caça de arco aí E mata 50, não, mas Nós vamos aí devagarinho Nós chega lá devagarinho Nós derrubamos esse bicho O europeu vai até 2.5 Ô, Riro Obrigado aí, o Riro, né? Deu uma força danada Achou a segunda toca aqui pra nós Companheiro Luan também esteve com a gente aí Obrigado aí, né? Considerações aí, Luan Pra caçadinha da missão número 5, cabra Só o cara persistindo, né, não? Tá bom Demorando tempinho pra vocês achar os coelhos, né? Mas conseguiu Conseguiu Só não desistir Ó Ó o Riro aqui Cadê, Riro? Tu tem algum aí caído dentro da toca Tu quer ajuda pra buscar? Ó o coelho, atira nele Atira no coelho, aí, cabra Foi eu pro coelho Tu não viu o coelho, não? Ou tu não quis atirar? Viu o coelho, não Tava no outro ano Ah, tu não viu, não? Consegui enxergar Tava atrás dessa moita aqui pra mim Ah, tá Tu mirou Aí, quando tu recolheu a mira Ele tava lá Atirei na cabeça dele Mas tá aí, cara Obrigado Mas, moço Só em boa cor aqui, ó Uma fêmeazinha de 1.7 Olha aí, ó Duas fêmeas aí na sequência A batida aí Que dava pra missão É pra matar a da missão Que o doco já Já não aparece mais É, aí já viu Então tá Cara, agradecer vocês aí Desejar boa sorte Pra esta galera Que tem nos apoiado aí, né Nas caçadas Agora eu vou dar uma volta Vou ver se eu caço Umas cabritas 8 minutos ainda Pra eu poder dar retiro Então, vou descer pra ali Obrigado aí, Hiro Pela presença aí, né Salve também Teve com a gente aí Salve, obrigado aí Pelo bate-papo, cabra Eita, Henrique Parabéns aí Tá com foco na toca Então Tem que sair com ele, né Valeu, valeu É, cada um tira Tá bem, parabéns Valeu Mas dá um trabalho Tu viu, né Achei o conjunto de toca ali, né Perdi uns disparos ali na Na primeira caçada Quase não encontramos As trocas dos coelhos Aqui encontramos Tinha só coelhos machos Na segunda caçada Aqui E a persistência, né Tem que persistir, né Nem sempre os negócios Acontecem no momento Que você está esperando Mas a gente chega lá Com um pouquinho de paciência A gente derruba esses bichos Olha o companheiro Gomes na área Tarde Tarde, companheiro Gomes Bem-vindo Só deu 934 só o corpo, rapaz Ah, quebrou as presas do bicho Mas completou a missão Porque a gente tem um de 4 polegadas Pelo menos Deu aqui 1.200 Na conta Olha aí, olha aí Tá bom demais A gente chega lá Uns dão mais trabalho Outros dão menos É importante Que a gente caceta esses bichos Eu vi uns 3 dias Caçando esse camarada Hoje ele resolveu aparecer Então não tá certo Eu tô fazendo os pegs De missão do coelho Também a primeira caçada Quando encontramos as tocas Que tinha as fêmeas Deu erro no jogo Mas nós abrimos de novo Outra caçada E tá aí Missão completa aí Pra toda a galera Cara, sempre tem tocas Nessa região que a gente explorou Eu achei estranho Não é na primeira caçada Aqui no pé da montanha Ali a partir da casa Não encontramos as tocas Eu dei a volta por um lado Não tinha toca Pelo outro não Mas na segunda caçada Eu já saí lá na cabana Já chamou a raposa De lado lá E a raposa É um bom indicativo De que tem coelhos Na região, né Eu nunca tinha observado isso Nossa senhora Que soninho da hora O pessoal comentou comigo Não, Elidio Quando a raposa chama no deserto Você pode observar Que tem tocas de coelho ao redor E de fato E de fato é um bom indicativo Nunca tinha usado Como referência não Mas serve aí E de dica Pra toda a comunidade Procura na região Que tem raposa Que tem encontrado A tocas ali por perto Não tinha visto isso Que ela chamando Sempre tinha coelho Mas eu não tinha observado Que realmente tinha essas tocas Mas não faz sentido Agora eu adianto E já vou lá Como referência E aí já completamos As missões Eu vou necessariamente De derrubar umas cabritas Fale Gomes Bem vindo Você vê que você viu Com ele E em volta dele Não tem toca Dá um tiro perto dele Ou espanta ele Que ele vai correr Em direção A toca Aí você vai saber Onde é que as tocas também Tem uma hora Que eles ficam longe Das tocas Você não percebe É ele sai sim Aí você Ele fica rodando Aí você dá um tiro Que ele vai correr Na direção A toca Aí você vai É nem precisa atirar Você correr na direção Dele e foge É Esquantar ele Ele vai correr Se você faz o dinheiro Tô entrando aí Dá um tiro Vai lá Vai lá Eu tô mudando De direção Aqui também Mas eu preciso viajar Pra poder ajustar O equipamento Acho um rumo aí Que eu vou viajar Pra essa casa E tu vai pra um lado E eu vou pelo outro Nós segue Esses bichos aí Quero me livrar Desse cachorro Aqui Ô cachorro Imprestável Deu certo Certo É isso aí Tem dado certo Demais Principalmente Pra quem vai fazer Tito com arma Sem scope Ajuda demais Sim Perfeito Por exemplo Aquela que você tem Que atirar no animal Em determinada distância Aí eu não sei Que distância Pra um animal Eu calculo Marco Deixo o ponto Certinho O animal não O animal alinha Com o ponto Eu já sei Que traleiro Eu sento o palco Pronto É isso aí Pode dar mais não Oi Elite Fala companheiro Gomes Fala que eu tô aí Eu não suponho Eu tô Surpreendido com O equipamento hein Diga Tô Pegou Diga O kit que eu falei Que você O kit que eu falei Que você aqui Tá me surpreendendo Tá me surpreendendo Atendeu as perspectivas Mais do que eu esperava Mais do que eu esperava Tô jogando Derrata aqui De boa Com a qualidade Boa Sem travar Sem travar Sem nada Sem perca De qualidade FPS Bom Vai me atender Bastante Até poder comprar Minha placa Maravilha Mano Desses dados técnicos Pra cá Pra não montar Uma máquina nova Aqui Rapaz É o seguinte Eu vou Pode falar aqui A vontade Companheiro Aqui é bate papo Mesmo Eu quis Adquirir uma marca Com custo de benefício Mais baixo Eu não preciso Da marca Da NASA Viu E eu pesquisando E eu pesquisando Pra mim Pro meu bolso Eu preferi O MD Ryzen O Ryzen 3 3200G Ele já vem Ele já vem Com a placa Integrada No processador A Vega 8 Uma placa De entrada Que é Gigabyte A320 E 16 E 16 de midi ram Isso aí Saiu Com 1300 Com 1300 Com 16 de midi ram A frequência É Só o processado O Ryzen 7 Ou 1.5 De 8ª geração Já custa Pra mili Cassetada Exatamente Exatamente Você tem ideia Você tem ideia Já custa quase de 800 a 900 reais Um processador E com esse kit aqui Você tem ideia Com esse kitzinho Eu estou jogando The Hunter Sem travar Com qualidade boa Eu olho Geralmente Pra minha outra Que era O processador antigo Eu olhava no horizonte E as As aves ficavam Como se dizem Malfeitas Quadradas Com essa aqui não Com essa aqui Eu consigo ver direitinho Tá me atendendo muito bem É um custo-benefício Bom Pra quem Quer brincar Depois você bota Uma 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 placa de vídeo E ela fica melhor ainda Esse processador Ele chega Ele é um processador De 3.6 GHz E chega até a 4 Em modo automático Ele é um modo automático Já Você não precisa fazer Overflop Se ele precisar De dar um pouco a mais De 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 desempenho De desempenho Ele mesmo já Faz isso Por conta própria Sem te perturbar em nada Cara Faz Pra mim Já atende bastante Pelo que você falou Se ele roda The Hunter Ó Eu jogo The Hunter E tu carregou Call of the Wild nele? Não Eu não tenho Call of the Wild Eu não jogo É Não Não É só pra gente Ter uma ideia De desempenho Call of the Wild É bem mais pesado Ó Se você procurar Vídeo dele na internet Ó Só como Eu fiquei muito É Chocado Se você procurar Vídeo dele na internet Você vê os caras Rodando GTS Sem nada GTA 5 Na média alta Entre média alta E algumas coisas No baixo A 50 FPS Tá bom demais Tchau